Olá, eu sou a outra voz. Malandros! Malandros! Tenho uma nova tarefa para vocês. Façam a gala ao domingo porque já não aguento dizer excepcionalmente. É tudo por agora. Isto é uma luz divina, é um milagre, isto é um milagre. Esta semana, sem exceções nenhumas, o último a sair. Domingo à noite, da RTP1.